Com medalhas de ouro, prata e bronze penduradas no peito. Foi assim que os paratletas sergipanos desembarcaram em Sergipe no último fim de semana, após a participação nas Paralimpíadas Escolares, em Belém, no estado do Pará. As medalhas conquistadas entram para a coleção de Miguel, que com apenas 17 anos já coleciona 38 ouros, 3 pratas e 1 bronze. São 36 medalhas, com essas aqui nós vamos a 42 medalhas, sendo elas 3 de prata, uma de bronze e as outras todas de ouro. Foi difícil conquistar, foi sim, só que valeu a pena. Valeu a pena cada câimbra, valeu a pena cada vez que eu caí na piscina, valeu tudo a pena. Veterano nas Paralimpíadas, essa foi a quarta e última participação do jovem na competição. Daqui pra frente eu terei muitas estreias no adulto e como eu estava falando mais cedo, eu vou me esforçar para poder viajar pelo menos uma vez representando o Brasil com a seleção brasileira de natação. No total, 77 paratletas sergipanos representaram o estado no Pará. E eles voltaram para casa com as malas cheias de medalhas. Foram 77 no total, 54 de ouro, 16 de prata e 7 de bronze. Entre todas essas medalhas, 3 são de Maria Luísa. Ela voltou para casa com 2 ouros e 1 prata. Também experiente em competições, a jovem paratleta concilia o atletismo com o vôlei sentado. Como eu só tenho 3 meses de atletismo, eu fiquei muito nervosa, com medo de perder. Mas essa medalha, principalmente a de ouro, já veio com um gol especial porque eu bati o recorde. O recorde agora é meu, do Sá Distância. E eu fiquei muito feliz de ganhar elas. E se dessa vez ela representou o atletismo, da próxima ela quer competir na outra modalidade. Possibilidade de ir pelo vôlei, porque eu tenho um dom para o vôlei também e fui chamada. E aí vai ser só o futuro vai dizer, né, porque eu vou. Diferente de Miguel e Maria Luísa, essa foi a primeira participação de Júlia. Mesmo pequena, com apenas 10 anos, ela já colecionou grandes conquistas logo na estreia. Eu, no começo, fiquei um pouco com medo, sabe? Mas depois me acostumei. Foi uma experiência muito boa que eu vivi, incrível. Ficou com medo, mas chegou na hora e deu tudo certo, né? É. E aí, agora você está feliz? Muito. Muito feliz. Competir em um torneio nacional é motivo de superação para os atletas e de orgulho para a família. Então, foi a minha primeira vez e eu me senti, assim, feliz de poder ter essa oportunidade, né? Fui garantir a prata e, assim, me classifiquei para São Paulo e, para mim, foi radiante. Amei a experiência. E, além da experiência, que é muito importante, você também ganhou a medalha, né? Sim, a medalha, eu consegui, fiquei em segundo lugar lá. Mari, conta para a gente como foi ver seu filho participando pela primeira vez de uma competição como essa e já saindo com medalha, né? Representando Sergipe. Ai, muita emoção, muita emoção. É gratificante. Eu sou grata a toda a equipe, a todos que acolheram o Cauã. E, assim, emoção, felicidade, realização, né? A vitória é nossa. Pronto.